Esses motoristas representam uma classe de trabalhadores que soma mais de 32 mil pessoas. Os motoristas por aplicativo contam como tem sido difícil trabalhar com o preço do combustível nas alturas, como está agora. Hoje a gente tem que dividir com combustível e com aplicativo. O desânimo é tão grande que alguns já cogitam deixar a profissão. Não está tendo mais condições de trabalhar não. Do jeito que está, a gente está ganhando 20% só de lucro no bruto, no líquido na verdade. Não tem condições de trabalhar mais não. Para trabalhar, alguns motoristas alugam carros. Prática que está caindo, já que nesses casos o lucro é ainda menor do que para aqueles que tem o carro próprio. Nós recebemos a informação ontem de uma pessoa que estava com 17 veículos para alugar e não estava mais conseguindo motoristas para poder alugar o veículo, devido ao nosso faturamento ter caído tanto. Estamos no segundo mês de 2021 e só neste ano a Petrobras já aumentou o preço dos combustíveis quatro vezes. A gasolina passa de 5 reais o litro e o álcool nunca esteve tão caro. Se está difícil para quem usa o carro apenas para ir de casa para o trabalho, imagina para quem depende destes produtos para fazer o próprio salário. É impossível hoje você levar dignidade para dentro da sua casa. Você trabalha 16 horas e quando você vai contar moedas no final do dia. Outro ponto discutido entre os motoristas é o ICMS, um imposto estadual cobrado em cima de produtos, entre eles o combustível. Em Goiás, a taxa cobrada em cima da gasolina é de 29% e do etanol 28%. O que eles defendem é a diminuição desta taxa para que o preço do combustível possa também cair. Vamos ter mais lucro, vamos ter mais qualidade de trabalho, vamos ter uma condição melhor de trabalho. Quero falar para vocês que a nossa categoria vem sangrando, entramos em colapso, onde vários motoristas estão deixando de trabalhar, vários entregadores estão deixando de trabalhar também. As locadoras, desde a semana passada, já estão recebendo vários carros, vários veículos sendo devolvidos pelos motoristas, porque não conseguem mais pagar o aluguel do seu veículo semanal. Os motoristas também reclamam da falta de diálogo com as empresas de aplicativo. Elas fazem promoções para os clientes passageiros e a corrida fica ainda mais barata. Mas quem ganha menos é o motorista, já que a tarifa repassada às empresas nunca diminui e fica em torno de 30% a 45% do valor cobrado pela viagem. A gente pega aí por volta das 6 da manhã todo dia e volta umas 10 horas da noite, aí você vai olhar no bolso ali, não passa dos 120 reais. E água, energia, menino em casa para comer. Você chega lá, os meninos que pedem uma coisa e não tem, aí você desanima. Você vai falar, rapaz, eu tenho que voltar a fazer o que eu fazia antes ou procurar uma melhora, porque não dá não, não tem condições.